Abertura 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 Amém. 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 O que eu digo! Vem lá, eu adoro, eu vou falar, vou falar com o que eu vou falar, não está Nano? Ei! Aí eu dou o que eu estou aqui. Eu vou falar a como vai! Eu vou falar, não vou falar, não vou falar isso. Eu vou falar isso. Eu vou falar isso na vaga. Eu vou falar isso, mas isso não é o que eu vou falar, a gente vai falar isso. É, né? 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 É, né?